Um jogo com duas partes completamente distintas, uma grande primeira parte do Nacional com o melhor registro em termos de remates à baliza nesta época, depois uma segunda parte em que o Benfica conseguiu dar a volta também com o lance infeliz da vossa parte. A sua análise este jogo? É um pouco de acordo com aquilo que acabou de referir, não é? O jogo é uma primeira parte muito bem conseguida da nossa parte, com vantagem ao intervalo. E se algum erro cometemos foi não termos de facto ampliado a vantagem naquela bola do Bessa, fundamentalmente, que está um contra um contra o guarda-redes e não consegue ter a competência e a ponta de felicidade também naquele momento para fazer o 2-0. Isso daria outro conforto à equipa e possibilitaria um outro tipo de gestão do restante tempo do jogo. A entrada no segundo tempo também não foi má, inclusive é mais uma boa oportunidade para ampliar, não o fizemos. E quando assim acontece, perante um adversário desta dimensão, que tem uma segunda vaga dos jogadores no banco de grande qualidade, não é? Fica muito difícil resistir. Ou tínhamos ampliado anteriormente essa margem que nos dava, enfim, algum conforto, ou então corria-se o risco de acontecer o que aconteceu, não é? Sofrer um golo, tentar abrir um pouco mais, sofrer um segundo, até num erro individual, que era uma situação passível de ser resolvida, tranquilamente, mas o jogador hesitou, hesitou, acabou por perder a bola e permitir o 2-1. E a partir daí o jogo não tem praticamente mais história, não é? Usámos aquilo que tínhamos como alternativas, mas não acrescentaram e por isso o Benfica acabou até por ampliar num contra-ataque, um ataque rápido e fazer um resultado que, do meu ponto de vista, e os três pontos é que contam, tanto valia ser 2-1, como 3-1, como 4-1, mas é um resultado que mente, não é? Mente por aquilo que foi o desenrolar e a prestação do meio de outras equipas. Julgo que o Benfica, para além dos três momentos que fez os três golos, não tenho, de facto, memória de ver o meu guarda-retes fazer alguma intervenção. Já no oposto, o guarda-retes do Benfica tirou a bola que eu referi, tirou uma segunda bola no segundo tempo, tirou uma primeira bola ao Riascos, da esquerda para dentro, também com uma boa finalização. Por isso, em termos de intervenções, mas a eficácia conta e, de facto, o Benfica, nos poucos momentos que teve, acabou por fazer a diferença. Também por isso, por essas defesas que referiu do Elton Leite, fica um sabor ainda mais amargo, sente que podia ter conseguido aqui aquela salvação que fez referência no lançamento desta partida, disse que eram 9 pontos e precisava destes primeiros três para chegar a esses 9, isso já não vai acontecer, mas sente que sai daqui com um sabor amargo também, faça aquilo que o Nacional mostrou. Por tudo aquilo que eu já disse atrás, julgo que sim, e este jogo não é ímpar, tem uma série de paralelos nas últimas jornadas, desde o momento em que enfrentamos o futebol com o Porto aqui, que a equipe tem tido um crescimento e uma prestação em cada um dos jogos muito boa. Agora, nestas fases, normalmente, tudo acontece ao contrário, aqueles fatores que não controlamos, do pequeno erro aqui que dá golo, do penalti que se falha, do golo que se subtrai por causa de 10 centímetros, já foram dois, um de 10, outro de 17, são tudo pequenos pormenores que acabam por acontecer e acabam por jogar contra. O campo não tem sido nosso amigo, vamos dizer assim, de qualquer maneira, aquilo que aqui ficou hoje, mais uma vez, dignifica o clube, julgo que os profissionais, numa situação de depressão classificativa, têm tido um comportamento, quer técnico, quer disciplinar e exemplar, e têm posto no campo, de facto, uma grande garra, uma grande capacidade de luta, relativamente àquilo que está pela frente. Se olharem para a tabela matematicamente, as coisas continuam a ser possíveis de concretizar. Mas agora há apenas o lugar de play-off, professor. Pelo menos, e isso ainda é uma fuga, ainda é uma porta estreitinha, mas ainda é uma porta. E por isso vamos continuar a trabalhar para que essa porta se aba para nós.